Fala galera, meu nome é Júlio, sabadão de sol, 9 horas da manhã, escola queda livre de paraquedismo e uma moça muito doida, que é a... Elma! E aí, Elma, tudo beleza? Ótimo! Não tinha nada de melhor pra fazer nesse sábado? Ah não, que tal passeiozinho? É mesmo? Normal, normal. Conta pra galera o que você veio fazer aí. Ah, eu vim voar como um pássaro, né? Mas eu acho que eu vou planar. Então tudo bem. Doidinho, doidinho. Bora, Elma, olha aqui, dá um tchauzinho aqui pra gente. É isso aí galera, vamos subir, valeu! E aí, Elma, preparada, preparada. Oi, eu te amo, mãe! Oi, eu tô aqui com segurança, é um saltinho, só dois metros, tá, mãe? Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tá, ô, mãe! Ó! Daqui a pouquinho eu já tô lá embaixo, viu? Rapidinho, 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 eu tô lá embaixo. Eu ligo pra senhora. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Eu adorei, curti e eu vou voltar, vou voltar muitas vezes, obrigada! É isso aí, parabéns, bem-vindo à terra, bem-vindo à queda livre aí. Mas eu prefiro lá em cima, viu? É lindo, lindo, visão maravilhosa! Show de bola! Show, 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 show! É isso aí, vem voar com a gente, queda livre! Vem, 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 queda livre! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!